O que sabe o amor que vem a pegar da vida inteira Mas nem sempre o que espera dá pra chegar Logo, logo assim, que puder vou telefonar Por enquanto tá Pode cantar junto, hein? E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo Canta junto Você gosta em fim Dê felicidade Nem que faça o tempo ruim Só pra metade Bota é demorê pra dormir Bota é demorê pra dormir Nada assim, sei lá Nem passou mal, morrendo Se eu tivesse, pode fugir de qualquer lugar E aproveitou o pé de perto Se pensar no que ia acontecer Nada, nada é ver Nem o pensamento Não falarei nada Não falarei nada Eu duvido vocês soltarem a voz Quem sabe canta, lembre-se de sucesso Aí foi que o barraco Dentro de laboratory Quentinho, tem queatoura Quentinho, quem tem queatoura Não falarei nada Vem nada, irmão